Não pode fazer mais nada. Eu tô te pedindo, sai do caminho. Você sabe que eu não posso, dei não dessa vez. Eu não ligo se a Billy vai conseguir o que quer. Eu não ligo, eu troco, eu troco tudo pelo Chucky, sem pensar duas vezes. Mas e quanto a mim? Você me trocaria? Equilíbrio. É. Pense nisso. Nós, recomeçando, criando algo novo, algo bonito, pacífico, juntos. E nós podemos finalmente esquecer essa dor. Sem bagagem, só equilíbrio. Não. Sim. 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 Amém.